Vou mostrar uma coisa legal para vocês, ó! Controlando a impressora, sem fio, usando o teclado. Esse aí é o Octopi. Octopi é uma distribuição para Raspberry Pi, para você usar o Octoprint. Octoprint é esse servidor web para impressão 3D, que é um tremendo upgrade para impressoras mais simples, né? Como essa minha, é o PrinterBot. Ela tem até um leitor de cartão SD, mas nunca consegui fazer ele funcionar. E ela não tem controle nenhum, não tem visor de LCD, não tem nada. Então, tudo que eu tenho que fazer com ela, eu costumo fazer com ela conectada ao computador via USB. Isso me restringiu um pouco os lugares onde eu podia colocar a impressora 3D, ela tinha que ficar mais ou menos no alcance do computador. Com o Octoprint, o Octopi, eu instalo a impressora onde eu quiser e coloco ali a minha Raspberry Pi do lado dela, que está tudo certo. Então, agora eu estou usando assim. A Raspberry Pi fica sacrificada aí para o projeto, porque ela passa a ser parte da impressora 3D. Mas ela dá uns recursos interessantes, né? Ela permite a gente fazer esses timelapses e essa facilidade dela me deixar monitorar a impressora, né? Usando a webcam, me permite deixar a impressora trabalhando e fazer outras coisas, né? Por exemplo, vou comer um sanduíche, não quero ficar aqui no quarto, né? Vou lá para a sala e comer um sanduíche. Aí eu posso ficar numa boa. Isso antes eu fazia, assim, era uma bazuca, né? Mas eu usava a câmera, a GoPro, mandando imagem para o meu celular para botar o celular do lado do lado, para ver se a impressora estava funcionando bem ou precisava mexer em alguma coisa. Porque é uma coisa importante, né? Quando você está usando uma impressora 3D, você nunca deve deixar ela sozinha. Porque alguma coisa pode dar errado, né? E vai que alguma coisa pega fogo. Então é sempre uma coisa para você estar atento, tá? E aí com o Octope, consegui ter essa facilidade. Vou conseguir fazer esses timelapses interessantes aí. Acho que fica super bonitinho. E inclusive aí teve essa oportunidade aí que eu estava monitorando a impressora e o bonequinho... Quis estragar. E não teve jeito, né? Sim, eu tive que parar a impressão. Mas eu percebi que o bonequinho estava sendo errado, que ele descolou da base. Porque o Octope estava monitorando. Então é isso, é super útil. Vai ser bom para botar ela aqui. E aí esse cantinho aqui acho que vai ficar sendo o cantinho das impressoras 3D. E vou montar a Ender 3 aqui em cima. E ela, assim, ela tem um leitor de cartão e tem uma telinha, tem um botãozinho de controle. Então eu vou... Estou imaginando, né? Que eu vou conseguir manter a Ender 3 aqui em cima. Junto com a PrinterBot. A PrinterBot eu controlo com a Raspberry Pi usando o Octope. E a Ender 3 vou deixar ela independente aí. Para imprimir coisas maiores. Plugando no cartão de memória e colocando ele aí. Tá bom? Se vocês tiverem dúvidas aí, a instalação é muito fácil, né? Na verdade você baixa uma imagem, grava num cartão, como você faz com outras imagens aí da Raspberry Pi. E grava no cartão. O detalhe aí que eu acho interessante é que na hora que você cria esse cartãozinho, né? Você grava a imagem no cartão, você já pode ir lá no arquivo que você gravou no cartão e alterar as configurações do Wi-Fi. Então você põe lá o nome da sua rede e a senha. Quando você pluga ele na Raspberry Pi, pronto. Você não precisa nem plugar ele numa tela, acessar remotamente, nada. Porque quando você coloca, ele já vai achar a sua rede e vai começar a funcionar imediatamente. Sem nunca se ter conectado um teclado livre. Então galera, esse aí foi o Octopi. O Octopi é um servidor aí de impressão 3D, que dá mais funcionalidades em impressoras mais limitadas. E ele vai morar aqui, na minha torre de impressoras, junto com a Penter Bot. E agora, com a amiga dela aqui, a Ender 3. A Ender 3, gravei há pouco aí o unboxing. Vamos ver se eu vou publicar, tem tanto vídeo já disso aí. Vocês me dizem aí se vocês querem mesmo. E... Tô louco pra montar. Não sei se eu vou fazer 51 vídeos dela também, que nem eu fiz nessa bichinha aqui. Mas... Um ou dois, quem sabe. Tá bom? Então... Diga aí nos comentários aí se vocês estão curtindo, se vocês querem conhecer mais do Octopi, ou da Penter Bot, ou da Ender 3, ou o que é que vocês andam aí pensando em termos de impressão 3D. Legal? Abraço! Tchau! 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 Tchau!